Olá, meus amores! Pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, eu sou a Zé e proprietária do Ateliê Menineteira, e na nossa aulinha de hoje de sapatinhos de bebê, eu quero ensinar pra vocês esse modelo de sapatinho, olha que gracinha! Esse aqui é o sapatinho de bebê, o modelo dele é o de botão, ele vai tá lá no meu grupo do Facebook com o nome do molde sapatinho de botão, ele vai tá totalmente gratuito lá na aba arquivos. Se você não tá no grupo do Face, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, que vai estar o link pra você acessar lá o nosso grupo, ok? Então, se você já gostou, deixa o seu like, não esquece de deixar o seu comentário aqui. Se esse vídeo tiver bastante engajamento, eu quero trazer direto o sapatinho novo aqui pra vocês, e totalmente gratuito. Agora, bora aprender? Bem, meus amores, na aulinha de hoje, então, eu quero ensinar pra vocês esse modelo de tênis, eu vou chamá-lo de modelo de tênis com botão ou tênis de velcro, tá? Porque, se acaso vocês não tiverem o botão, vocês podem tá utilizando o velcro pra tá fazendo esse fechamento. Ó, ele é fechado assim, certo? Aqui, como vocês podem ver, eu ainda não coloquei a palmilha, né? Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal, como fazer palmilhas pra sapatinhos, e eu vou tá deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, se vocês quiserem conferir, tá bom? Esse meu aqui, eu ainda vou fazer a palmilhinha dele, certo? Ó, fechadinho, ele fica assim, olha que gracinha. Bem, essa parte de trás aqui, corresponde a essa parte do molde, certo? Esse molde, como eu falei, vai tá totalmente gratuito lá no meu grupo do Face, então, se você ainda não está no nosso grupo do Face, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, que vocês vão achar o link pra vocês estarem entrando, ok? Vocês pesquisam por tênis de botão, tá? Ou tênis para bebê de botão, que vocês vão encontrar esse molde. Ok? Lá na nossa aba Arquivos. Então, a nossa parte de trás, aqui, corresponde a essa parte do molde. A parte da frente, é essa parte. E o nosso soladinho, é essa parte aqui, certo? Antes de vocês acharem o molde lá na pastilhinha de vocês, vai ter uma página aqui, ó, com todas as nossas redes sociais. Tá o meu canal do YouTube, é só você clicar aqui, que vai direto aqui pro canal, tá? Tá o nosso grupo do Face também. Tá o meu Instagram, se vocês quiserem, pode estar me seguindo lá no Instagram, tá? E o nosso grupo do Telegram, certo? Bem, agora, vamos para a parte dos moldes. Bem, meus amores, peguei, então, aqui, todos os meus moldes. Eu já entretelhei o meu tecido, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O meu tecido externo, ó. Eu gosto de entretelar, né? Usar entretela de tecido, tá? A entretela de tecido, ela vem assim, ó. Certo? E ela tem uma parte brilhante, que é a parte da cola. E outra parte fosca, certo? Essa aqui serve pra gente endurecer o tecido, né? E, como a maioria já sabe, eu gosto de estar utilizando esse tipo de entretela pros meus trabalhos de sapatinho. E de forro, eu gosto de estar utilizando esse daqui, que é o nylon dublado, certo? Então, eu fiz isso. Entretelhei toda a minha parte externa do sapatinho, ó. Aqui. Inclusive, eu já tinha começado a fazer, tinha até esquecido, gente. Ó. Eu até uni já aqui o solado, mas, ó. No soladinho também. Usei entretela de tecido e depois um nylon dublado, certo? Como forro. Se vocês quiserem estar estruturando com manta R1 e depois vocês usarem o forro tricoline, é a critério de vocês. Essa aqui eu acho a forma mais fácil de confeccionar sapatinho. A estrutura eu acho que fica melhor. É mais fácil de trabalhar. A estrutura fica melhor. Sem contar que o material é muito mais barato. Tá? Bem, então, como vocês podem ver, eu estou colocando frente com frente. Ó. Frente com frente. Só o meu solado, que eu já gosto de costurar ele avesso com avesso aqui, ó. Tá vendo? Tá, parte da espuminha do nylon dublado tá pra cá. Eu já gosto de deixar unidas essas duas partes. Tá? Vocês podem estar passando a costurinha reta aqui e já unir. Essa parte do soladinho embaixo. Ok? Então, agora a gente vai pra máquina. Ah, outra coisa. Vocês vão ver lá no molde de vocês, que ele vai ter a parte aqui, ó, já com a medição pra vocês colocarem o botão. Ok? Se vocês já quiserem, na hora de cortar o molde de vocês, na parte externa, vocês já fazerem a marcação do botão, vocês podem. Tá? Eu, sinceramente, prefiro eu mesmo medir o botão, medir onde eu quero colocar o botão e pregar. Por isso que eu não fiz a marcação nesse meu molde, ó. Não tem marcação de giz. Porque eu mesmo prefiro medir e colocar. Mas, se vocês quiserem já usar o molde daqui, ó, que é o molde do botão, vocês já podem. Aí, vocês, na hora de vocês tirarem o molde de vocês, vocês já cortam essa parte aqui pra vocês irem lá e fazer um risquinho de giz. Tá? Bem, essa parte aqui, outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês. Tá vendo que tem essa linha A e a linha B? Aqui? Essa parte é a parte onde vai o nosso encaixe daqui, certo? Da nossa parte de trás. Eu gosto, ó, de já deixar riscado. Eu meço aqui, ó. Pra mim, deu três centímetros aqui, certo? Daqui, dessa ponta, ó. Dessa ponta até aqui. Até a linha A. Tanto aqui, também na linha B, certo? Eu gosto de já deixar riscado o giz aqui, tá bom? A hora que eu já deixo a peça pronta pra costura, eu já gosto de deixar o risco da marcação. Beleza? Bem, agora a gente vai pra parte da costura na máquina. Então, primeiro, eu vou unir as partes, tá? E depois, eu vou passar o pês-ponto, ok? Porque eu vou passar o pês-ponto branco, depois, nele todo, aqui na parte da biqueirinha dele também. Então, eu vou começar pela nossa parte de trás do sapatinho. E a parte que eu vou costurá-lo, será toda essa parte aqui, ó. E aqui, eu vou deixar a abertura embaixo. Pra costurar essas partes, eu gosto de tá deixando uma margem de três milímetros. Só na hora do solado, do fechamento, que a gente vai usar um pouquinho, uma margem de costura um pouquinho maior. E aqui, eu vou deixar o pês-ponto branco. E aí, eu vou deixar o pês-ponto branco. Eu vou deixar essa pecinha aqui, só vou conferir se foi pego dos dois lados, se tá tudo ok o forro. E eu vou reservar essa minha peça, vou continuar costurando agora a parte da frente da biqueirinha, tá? E depois, eu vou desvirar, ó. Eu desviro essas peças, tá? Vou fazer o mesmo aqui nesse, e daí, já levo pro pês-ponto. Então, ó, frente com frente. E a costura que a gente vai fazer nessa peça, a costura que a gente vai fazer nessa peça, vai ser somente aqui, ó. Tá? Somente nessa parte aqui, e a gente vai desvirar e passar um pês-ponto depois na peça inteira. E aí, eu vou deixar o pês-ponto. E aí, eu vou deixar o pês-ponto. Ó, então, a gente vai desvirar a peça assim. Ajeito ela bem. Aí, eu vou fazer o mesmo nessa outra peça aqui, que eu vou desvirar ela toda. Já vou deixar ela no jeito alfinetadinha, vou trocar a linha da minha máquina e vou mudar pra branco, porque agora a gente vai pês-pontar ele todo em branco, as duas peças. Bem, meus amores, então, agora que eu já desvirei as minhas duas peças, eu vou fazer um pês-ponto em volta dela toda aqui, ó, até unindo aqui embaixo, e em volta dessa daqui também, certo? Então, vamos pra máquina. E aí, eu vou deixar o pês-ponto. 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 Bem, meus amores, ó, pês-pontei já toda a nossa parte aqui, ó. Agora, lembra daquelas marcaçõezinhas que a gente fez aqui pra colocar? Agora, a gente vai... ó, quem fez a marcação pros botões já, que tava lá, quem já fez, já pode tá colocando o botão nesse momento, tá? Nesse momento, vocês já podem tá colocando o botão aqui e aqui, se você já usou a marcação lá do molde, ok? Como eu não utilizei a marcação do molde pra fazer esse daqui, eu preferi ver como é que ele ficava pronto pra depois colocar o botão, é... eu vou fazer a emenda já dessas partes, aqui. E depois de pronto o sapatinho, eu vou fazer a medida do botão e vou tá pregando, ok? Mas, pra você que seguiu já a medida do molde, já deixa o botão pronto aqui, tá? Pra fazer essa parte. Bem, então, eu vou colocar aqui. Vou usar um clip pra segurar. E o outro aqui, ó. Vou usar um alfinete. Certo? Então, bem de cima da marcaçãozinha aqui, o outro lado também, ok? Então, a parte que a gente vai levar pra máquina, vai ser aqui, ó, também, e aqui. A gente vai subir, mais ou menos, é... uns dois centímetros aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, ó, eu gosto de primeiro prender aqui, depois eu corto a costura e venho e prendo aqui. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Se vocês acharem que é mais fácil, ó, até vou fazer desse jeito aqui. Costuro aqui, depois eu vou subindo. É que se você virar aqui, você consegue enxergar mais fácil essa parte, né? Mas dá pra fazer dessa forma também. Então, ó, eu vou fazer dessa forma. Certo? Então, ficou assim essa nossa pecinha, ok? Agora, agora, a gente vai fazer a parte da união da parte de baixo com a parte de cima. Bem, meus amores, peguei outro sapatinho aqui pra deixar já do lado pra vocês verem. O nosso soladinho já tinha unido, né? Ó, tá? Vocês passam um pespontinho nele em volta todo pra grudar, tá bom? O nosso, a parte externa com a parte interna. Depois que você uniu essa parte, você vai fazer isso aqui, ó. Esse sapatinho aqui, de preferência, na hora que vocês forem fazer o solado, corta espelhado, tá? Corta um lado assim, depois o outro lado assim. Ok? Outra coisa, uma coisa que eu notei aqui, é que tem um lado que ele é um pouco mais acentuado a curva. No lado que for um pouco mais acentuado a curva daqui, vocês vão estar colocando aqui, ó. Pra que essa aba fique do outro lado e ele dê a impressão da curva do pé, ok? Certo? Então, tá. Então, a gente vai fazer isso aqui. Pra achar o meio. Ó. Agora, eu vou virar esse aqui pra dentro. Ó, tome cuidado com essa abinha aqui, pra você não chegar a costurar ela, hein? Feito isso, eu vou encontrar o meio aqui também. Eu pego essa abinha com essa abinha e coloco uma do lado da outra aqui, ó. Certo? Aí, agora, eu encaixo no meu solado. Encaixo aqui, encaixo aqui. Aí, eu levo pra máquina ajeitando assim. Especialmente pra esse modelo de sapatinho, eu percebi que a margem de costura, ela deve ser de meio centímetro, tá? Então, como vocês já sabem, eu gosto de fazer um zigue-zague nele inteiro. E depois, eu gosto de vir fazendo pês-ponto, tá bom? E depois, eu vou me encerrando, tá? Então, eu acho que eu vou fazer um zigue-zague. E aí, eu vou me encerrando aí. E aí, eu vou me encerrando aqui. E aí, eu vou abrir. Amém. Amém. Agora, antes de passar aquela nossa costurinha reta aqui do pês-ponto, eu vou conferir ele dos dois lados pra ver se o solado pegou certinho a parte de cima com a parte de baixo. Eu vejo que tá tudo ok? Pegou, agora eu passo a costura reta aqui, tá? Amém. Bem, meus amores, então aqui, ó, já terminei minha costura reta, a gente vai desvirar a nossa peça. Lembrando que, sempre quando você for costurar, sempre costure a mesma etapa nos dois sapatinhos. Aqui, eu costuro um pra depois costurar o outro, porque eu tô ensinando pra vocês aqui na aula, certo? Mas, quando eu vou fazer os meus sapatinhos, eu sempre costuro as etapas iguais. Costurei essa parte daqui, no outro pé eu vou costurar também, e assim por diante. Ó. Já tá pronto o nosso sapatinho, olha que gracinha. Só que aqui, como eu falei, eu não usei a marcação, né? Então, eu vou lá medir, aqui eu comparo dos dois, ó, eu meço aqui, eu comparo, e vou lá e coloco o botão de pressão. Se você já tiver colocado o seu botão de pressão, agora é só finalizar igual esse daqui e está pronto. E é só colocar daí a palmilinha aqui dentro, tá? Se você quiser fazer aquele modelo de solado embutido que eu fiz lá na pantufinha japonesa, você também pode estar fazendo, tá? Inclusive, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, é só colocar o botãozinho de pressão e tá pronto o nosso sapatinho. Se você não tem o botão de pressão, como eu falei no começo do vídeo, você pode estar utilizando o velcro também. E já deixar costurado o velcro. Certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, eu aguardo vocês numa próxima aula. Tchau, tchau.